Eu quero saber quem tá afim de muita diversão nessa noite aí Joga essa mão em cima, bate palma comigo Quem tá afim de festa até o dia amanhecer Vamos cantar então assim ó Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois E a saudade vem melhor depois Já tô cheio de problemas e você mandou assim De repente esquece quem sou eu Vê se enxerga que talvez eu saiba o que é melhor pra mim Meu coração não morrer Pode crer Pode crer que quem sonhar um dia o sonho vem Ai eu não desisto dessa ideia de coitemora Você vai ver que tudo vai mudar Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois E a saudade vem melhor depois Olhe bem para os meus olhos, veja o brilho que eles têm Vocês vão mostrar o meu amor Você sabe que sou homem, minha parte faz bem Meu coração não mudou Mudou ou não Amanhã quem sabe até te paga o cinema Mas é que hoje eu já chamei os meus amigos pra sair E se eu puder eu vou me divertir Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois E a saudade vem melhor depois Olhe bem para os meus olhos, veja o brilho que eles têm Eles vão mostrar o meu amor Você sabe que sou homem, minha parte faz bem Meu coração não mudou Mudou ou não Amanhã quem sabe até te paga o cinema Mas é que hoje eu já chamei os meus amigos pra sair E se eu puder eu cheguei aqui Quero me divertir com vocês Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois E a saudade vem melhor depois Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois E a saudade vem melhor E a saudade vem melhor depois Essa noite eu quero ir mais além Canta aí galera Valeu! Valeu!